Música 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 Se inscreva. Jovem 6 Ele é um adulto, ele é consistente, ele vem em todos os dias, ele trabalha muito, eu sei que ele é um jovem, mas ele é um novo contrato, um monte de gente pode pegar o outro cara, acho que ele é um pouco mais, e ele é um dedicado a criação, um muito bom kid, ele tem um bom head no chão, ele sabe o que ele quer, e você pode dizer que ele realmente quer esse jogo é um dos dois anos, realmente ele é um grupo de嬉so, eu estou animado a fazer com ele, eu estou animando a criação de um piano, é um um campo diferente, eu sei que eu já estou animando, mas como eu estou em um terceiro, eu sei que é uma coisa que eu acho que eles estão por um organisations, eu sei que todos eles estão estarem no princípios, eu tenho certeza que eu estou fazendo o que é a vida possível, as offensas possível, eu tenho certeza que eu estou fazendo todos eles que estão demorados, e mostrar todas as questões que eu estou fazendo mesmo que eles sejam bem, A CIDADE NO BRASIL